DJ Pessoa, distribuidora.gm, os originais ao vivo, fazendo a festa legal! A mano tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando, foi um erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho a certeza Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite e eu acertei Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite e eu acertei Foi uma vida toda, ai, 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 A mano tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando, foi um erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça No dia do amor duvidei, hoje eu tinha certeza Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida toda, ai, ai, ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda, ai, ai, ai Era pra ser só uma noite, eu acertei